Jesus amado Olá todo mundo, eu sou a Isa E lembra que eu pedi pra vocês votarem numa tabela com várias maquiagens Então, teve mais de 200 curtidas, ou seja, votos A maquiagem mais votada que eu pedi pra vocês votarem na maquiagem que vocês acham mais bonita Que vocês mais viram Foi a Jelloise Na verdade eu errei, é Jelloise No caso deve ser Inveja, sei lá Com 108 votos Eu usava bastante essa maquiagem, né, estão todas aqui no Moderno E a que eu mais usei foi a Business Class, de longe Na verdade a Red Velvet era a mais fácil de todas Mas por que eu tô falando isso, né? Primeiro que eu tô com essa cara, assim, tipo, sem maquiagem, só fiz a pele Porque eu vou copiar a maquiagem que vocês escolheram Eu vou refazer a Jelloise na minha cara Por isso que minha sobrancelha tá bem grossa Até que não tá tanto, mas ela tá bem grossa, o espelho tá aqui E tá bem forte, né, porque nessa maquiagem é super forte E por isso que eu tô com isso daqui na mão Tá feio, tá, gente? É o olho da Jelloise Eu peguei alguns tutoriais na internet, assim, procurei alguma coisa que tivesse a ver E eu achei até alguns que fossem parecidos Mas aí no final essa maquiagem não é tão difícil assim Primeiro vamos analisar ela Eu tô um pouco nervosa, tá toda essa bagunça aqui, assim Batom vermelho, tranquilo, tá aqui O rosto é bem forte, rosado, assim, um blush bem forte Eu já tô de base, tá? E como a minha base não é da cor do meu corpo Porque eu molhei e aí minha cara tá branca Eu fiz o contorno já de creme com isso daqui Então, na verdade, eu fiz com o resto que tinha nos pincéis que eu uso pra fazer isso E fiz a sobrancelha já Eu não tenho aqueles fixador de sombra, essas coisas, eu não tenho, tá? Então o que que eu fiz? Eu passei a base, que é uma base da Vult, aí E passei isso daqui, ó Lápis bege no meu olho, assim Fui passando e espalhando com o pincel Meu côncavo, gente, cadê, né? Primeiramente, olá, tudo bom? Pálpebra Então, ele já tá pegando aqui, já tá marcando umas coisas E eu vou usar isso aqui como base E a maquiagem aí que a gente vai analisar Tem esse cut crease, que é essa parte branca E, nossa, gente, ficou bem parecido mesmo isso daqui Ótimo Um delineado bem puxado, assim Não vou fazer tão puxado, porque, né Eu vou fazer o máximo que der pra fazer Pra não ficar muito feio E o olho, gente, tem tipo um lápis azul embaixo Eu achei esse daqui, ó Mas ele tá um pouco velho Eu não sei se a cor vai... Bom, parece que pega, né? Mas vai ficar um pouco mais forte do que tá pedindo ali Eu vou ficar toda suja nesse vídeo E eu peguei uns cílios também Que eu não sei colar muito bem Vamos lá Vou usar essa paleta aqui, que é a única que eu tenho As cores, elas não são tão fortes, tá, gente? Quero dizer que eu não sei direito o que eu tô fazendo Então isso vai ser bem difícil pra mim O ar tá ligado porque eu tô com... tá um calor e eu tô com medo que eu derreta Eu vou fazer mais ou menos o que eu vi no tutorial Eu tô sujando tudo com a minha maquiagem na mão Eu deveria ter tirado isso, mas eu preciso olhar pra saber o que eu vou fazer Então, eu não sei como é que tá aí Eu dei uma olhada, eu acho que tá bom pra vocês enxergarem Ah, eu já tô perdida, gente Já me perdi no tutorial Passei o lado errado já Esse vídeo não é pra ensinar maquiagem pra ninguém Porque eu não sei fazer, tá? Eu me viro, assim E eu fiz essa na mão Eu não tenho dons artísticos Você acha que eu tenho dons artísticos? Desculpa te dizer, mas... Não Então, esse vídeo, gente Não é tipo Ah, estou aqui copiando a maquiagem do COVID Super feliz É um desafio pra mim Eu vou colocar o marrom, né? Porque eles sempre falam pra você marcar o côncavo Com o marrom Então, eu vou vir aqui e vou marcar o meu côncavo Errei já Eita, peguei dois marrons diferentes Vocês lembram meu vídeo me maquiando do look monocromático, então? Eu errei, eu errei, gente Eu acertei o lugar errado Parece que eu levei um soco no olho Ai, não Por que eu tô fazendo isso? Lembrando, né, gente Que o rosto da Doll É um rosto, assim Que não existe E não vou colocar inspirado Que não foi inspirado Tô realmente copiando E eu também não tenho muita maquiagem, gente Vocês acham que eu tenho? Tipo, nossa Muita maquiagem? Eu não tenho Sério mesmo Eu tô usando o que eu tenho Assim Pincel Eu não tenho aquele pincel fofinho de esfumar Eu tenho coisas que eu fui conseguindo Ao longo da minha vida Mas é que é o truque, né? Tem que colocar o marrom primeiro Depois outras cores O outro lado ficou melhor É que esse pincel, gente Eu errei o pincel E ele tá com azul O que ele vai fazer de próximo agora Que eu praticamente já fiz Que é passar um preto aqui, assim Pra gente, né Ter uma pontinha de alguma coisa Eu não consigo entender que fica falhado Daí eu não consigo, tipo Esfumar se fica falhado Esse olho, gente Tem menos pálpebra que o outro É bem mais fácil pra mim Fazendo esse olho Quer dizer Não mais fácil Mas as coisas parecem que dão mais certo Aparentemente tá igual Eu não tenho certeza Porque eu não consigo enxergar direito A luz tá vindo de um ângulo assim E eu não sei Parece que não tá mais escuro que o outro Eu tô fazendo umas coisas loucas aqui Agora vai ser a parte que a gente vai ver com o azul Que não sei se eles enxergam Mas é um azul escuro que tem ali Não é só um preto ou um cinza É um azulzinho Sendo que embaixo, né É azul Então a gente vai vir aqui com o azul E também não é o cut crease no olho inteiro Por que eu tô explicando? Sim, gente Eu estou derrubando aqui embaixo do meu olho Mas depois a gente arruma isso A gente passa mais base Sei lá A gente arruma depois Jesus amado O que eu fiz? Eu espalhei no lugar errado Sem querer Senhor Como é que limpa isso? Agora, gente Que vem a parte difícil Que eu teria que ter Tipo um corretivo muito bom Ou um jumbo Pra fazer o, né A voltinha Essa voltinha aqui Porém Eu tenho Um cajal branco Não vou passar o corretivo que eu tenho Que o único corretivo que eu tenho É da Ruby Rose E ele é muito assim Tipo cremoso, sabe Eu vou passar isso aqui Qualquer coisa Eu tenho um da MAC aqui Que talvez seja melhor Ele é bem melhor, na verdade Só que é da MAC, né, gente Então a gente vai tentar Passar isso aqui primeiro O erro que eu falei Que eu cometi É que eu passei primeiro o azul Era pra eu ter passado Esse treco aqui primeiro Na minha mão Deu E aqui não está dando Mas eu consegui Dar uma cortada, né É, gente Cancela o cajal branco Não rolou Meu Deus A princípio funcionou É, meus amigos Não tem como MAC versus uma marca Que não sei qual é Agora Cadê Eu vou vir com isso daqui Vamos tentar espalhar Gente, essa técnica De fazer assim Funcionou Meu problema é falta de pigmento Sabe Eu consigo fazer as coisas Mas fica tudo meio Assim Porque minhas maquiagens Não são boas Depois disso Agora a gente espuma de novo Esqueça que eu não tenho Com o favor Daí eu fiz assim E sumiu o branco Que a gente fez Mas tudo bem Meu Deus, gente Eu acho que funcionou Agora eu só vou tentar Dar uma limpada Nessas erradas Que eu dei aqui Não ficou igual Igual dos dois lados Mas eu fiquei feliz Até Vamos dar uma arrumada Aqui Onde dá pra arrumar, né Tem um branco aqui, gente Que parece açúcar Mas eu não Ele não funciona muito bem Assim Beleza, gente Olha Eu acho que tá muito bom Assim Eu vou pegar esse branco E vou passar embaixo Porque embaixo Tem um fundo branco E agora Tem que dar uma limpada Aqui embaixo Eu não faço a mínima ideia De como limpar Eu imagino que não seja assim, né Porque Eu vou passar mais uma base Depois Eu fiz a parte de baixo Fora da câmera, né, gente Porque Eu precisava enxergar muito bem E agora Eu vou fazer o delineado E colocar os cílios Eu não vou gravar essa parte Por quê? Primeiro porque o delineado Precisa enxergar muito bem E eu prefiro ficar assim Então não adianta Vocês não vão ver muita coisa E os cílios Eu vou demorar muito Pra colocar Eu volto na hora Que a gente for fazer, ó Os lábios E terminar O rosto Cheguei, gente O meu olho tá completo Eu acho que tá bem parecido Mas não vamos cantar vitória ainda Eu tenho que Fazer a boca E aqui Eu acho que eu vou fazer Primeiro aqui Porque A batom Sempre por último, né Eu sempre ouvi as pessoas Falarem isso Então Eu vou usar Tudo o mesmo pincel Tá, gente Aparentemente Não tem contorno escuro Aqui Só tem um blush Bem forte Não sei se tá marcado aí pra vocês Aqui tá bastante Eu não curto muito blush Assim Não é algo que eu fique, tipo Esperando pra fazer Na maquiagem Porque eu sempre acho que eu estrago A gente vai no Iluminador agora Melhor parte, né, galera Melhor parte Ela tem muito iluminador na cara Tipo Muito mesmo E agora O final da maquiagem, né Que é Esse batom vermelho Os cílios é ótimo Obrigada minha irmã Que me patrocinou Nossa Já fico com uma cara de mais velha, né Chocada Que eu tive apenas um erro Bem pequeno aqui Que eu não vou nem encostar Esse batom ali Era pra ser mate, tá Só que como eu tô, né Com creme embaixo Ele não ficou mate Mas eu vou transformar ele em mate de novo Pera Aí a gente vem de novo com o iluminador Eu vou arrumar meu cabelo agora Eu já venho Olá Tudo bom? Vamos aqui novamente Olha só Esse é o resultado final da maquiagem Meu cabelo tá Tava preso, né Ele tava preso E o que vocês acharam? Vou puxar meu cabelo pra trás Pra vocês verem direito Eu achei que ficou bem parecido Eu só não tenho olho azul, né Se eu pudesse eu trairia uma lente aí pra vocês Já que eu não tenho olho azul A gente usa um filtro do Instagram, né Que vocês acharam Esse filtro, né Ele é pra deixar o nosso olho azul Só que Tem que tá longe da luz Então eu vou, tipo Pra um lugar longe da luz E daí Essa é a maquiagem Que a gente acabou de fazer Sem luz, né Tem que ser sem luz Que vocês acharam Eu acho que faltou um pouquinho de blush Olhando assim na minha cara Mas Eu não queria colocar muito Eu não gosto muito de colocar Eu sei que a intenção é copiar o negócio Mas eu acho que não ia ficar lá Essas coisas assim Não ia ficar muito bom na vida real Ia parecer realmente que eu levei uma chinelada Então eu quero que vocês me falem Isso é o meu primeiro vídeo de maquiagem De verdade, né Na verdade Porque dá muito trabalho Eu fiquei duas horas gravando esse vídeo, gente Duas horas, é Entre gravar, se arrumar Enfim, né Eu gostei bastante Eu acho que ficou Acho que ficou bonito Eu não usaria com esse batom Porque eu acho que é muito forte Mas eu gostei E aí, o que vocês acharam? Se você gostou Comenta aqui embaixo O que você acha que eu deveria ter feito diferente O que você achou desse vídeo Você acha que eu deveria fazer mais Se você gostou Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E de compartilhar esse vídeo, gente Porque é um trabalho, entendeu? Tchau 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 Tchau